Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pasta and Roll de verão e hoje em clima de carnaval eu vou preparar para vocês duas caipirinhas bem gostosas para deixar o seu carnaval muito mais alegre vou preparar aqui uma caipirinha de maracujá e outra de limão vamos começar pela de maracujá que é mais simples que tem então eu vou pegar aqui o maracujá, vou colocar a polpa do maracujá no meu copo vou misturar com açúcar e aí eu vou dar uma misturada aqui com o socador só para misturar bem aí a polpa do maracujá com açúcar e agora eu vou colocar o gelo e na hora do gelo você não pode economizar é bastante gelo e isso faz a diferença em qualquer bebida bebida bem gelada, fica muito mais gostosa e o ideal é que você dê uma quebrada nesse gelo porque aí ele gela mais rápido então aqui com a parte de trás de uma colher eu vou bater no meu gelo e vou quebrar ele e já vou colocar ele quebradinho aqui no meu copo já coloquei gelo, agora é juntar a cachaça você pode usar ou cachaça ou vodka como você preferir eu vou usar cachaça porque eu acho que a caipirinha com cachaça fica mais gostosa então vou colocar aqui a cachaça vou misturar de baixo para cima para deixar tudo bem misturado e já era, está pronta a nossa caipirinha de maracujá e agora eu vou preparar a caipirinha de limão e a caipirinha de limão também não tem segredo existem várias maneiras de preparar mas eu sempre preparo ela com casca mesmo você pode preparar sem ou com eu vou preparar com a casca do limão então eu vou cortar aqui o meu limão e aí eu vou tirar essa pelinha branca porque essa pelinha deixa um pouquinho aquele amargo que você sente no fundo é essa pelinha aí então vamos tirar a pelinha vou patear aqui o meu limão e já era agora vou colocar aqui dentro do copo vou colocar o açúcar e aí com o socador eu vou dar uma amassada nesse limão para espremer e sair bem o suco e agora é a mesma história bastante gelo e agora a gente vai colocar a cachaça para finalizar vou misturar de baixo para cima misturando bem e já era está pronta a minha caipirinha e é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse se você curtiu já dá aquele like aí e já compartilha com todos os seus amigos aproveita para me seguir lá no Instagram também porque lá eu falo um pouquinho mais do meu dia a dia e aí a gente tem uma conversa mais próxima galera bom carnaval para vocês valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau